Muito boa tarde, sejam bem-vindos aos estúdios da Asmês FM e da Asmês TV. Hoje temos a honra de entrevistar Domingos Ferreira, um empresário e provedor da Misericórdia da Vila de Cucujães desde 1986, ou seja, há 35 anos, sendo que pertenceu também ao Conselho Fiscal da Mesma, dois anos antes. É também atualmente presidente da Fundação Manuel Brandão, mas hoje vamos centrar aqui um pouco a conversa sobre o balanço que faz desta sua atividade na Instituição da Misericórdia da Vila de Cucujães. Boa tarde, Domingos, e obrigada por ter aceito este nosso convite para estar aqui à conversa connosco. Muito obrigado, boa tarde. Domingos, diga, diga. Muita saúde. Obrigada. Domingos, para lembrar, ou até para dar a conhecer a quem está lá em casa, descreva-me um pouco este seu percurso enquanto provedor da Misericórdia da Vila de Cucujães. Muito bem, é um percurso, são já umas dezenas de anos. Respondi a um convite que me foi formulado na altura pelo senhor Castro Lopes, pessoa com quem eu mudava bastante bem e a partir daí decidi aceitar e tenho vindo a desempenhar o melhor que 100 e a dar o meu contributo para a gestão daquela instituição. Certamente que existem alguns momentos que lhe ressaltam à memória do tempo que lá esteve enquanto provedor, que lá está, aliás, nestes 35 anos. Qual é que é, lá está este balanço e estes momentos que lhe, que se recorda assim mais marcantes? Olha, sinceramente, um grande momento que eu recordo, agora com muita dificuldade, foi a construção do novo edifício da Misericórdia. A Misericórdia estava a funcionar num edifício bastante antigo, servido pela Fundação Mano Brandão, no local onde se encontra hoje a Misericórdia, mais propriamente ao lado. E, então, decidimos avançar com a construção de um edifício de raiz, devidamente capacitado e com muito melhores condições, para aí exercermos a nossa atividade. Portanto, houve um protocolo com a Fundação Mano Brandão, na altura, houve uma cedência, portanto, uma venda muito insignificante, pronto, porque a Fundação teria que vender e nós estaríamos de comprar, foi a um preço bastante simbólico, posso nem se podia dizer que foi uma venda, mas pronto. A partir daí, nós avançámos com o projeto, sumo de termos a uma candidatura, foi aceito, é evidente que essa candidatura não contemplava a construção, melhor, não contemplava as verbas que eram necessárias até à sua conclusão, foi difícil enganearmos as verbas que faltavam, felizmente conseguimos, tivemos também o apoio da Câmara Municipal na altura, e em certas as atividades e financeiras também, e a colaboração, a grande colaboração da, não só da população, como também e sobretudo dos empresários de toda esta região, não só de populações, como do Conselho do Libro de Assembleia. Fomos procurando obter, concorrer aos fundos que nos permitiam ir buscar verbas para fazer faça às obras, que eram bastante escandiosas. Felizmente conseguimos, conseguimos finalizar o edifício, posso dizer que partimos de zero, portanto, o nosso fundomaneio para a construção era praticamente zero, e felizmente, com o empenho de todos os nossos colaboradores, de todos os diretores e alguns amigos, conseguimos construir e liquidar a obra, chegar ao fim com a obra completamente liquidada. Foi para nós, de facto, um desafio muito grande, em que eu me orgulho muito de ter conseguido, juntamente com os meus colegas, levarmos a cabo aquele grande projeto. Portanto… Sim, sim, digo. Não, não, diga, 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 diga a vocês. A partir daí, houve uma coisa que tivemos que… nós antigamente só tínhamos o pré-escolar, já no edifício antigo abarcámos a Valência Cresce, começámos com a Valência Cresce, embora as condições não fossem nada especiais, antes, por o contrário, a razão pela qual nos enverdámos para construir o edifício de raiz, para termos muito boas condições. Depois, com o novo edifício, abarcámos a vertente ATL, e neste momento temos as três vertentes, o jardim de infância e a pré-escolar, e o ATL, nas suas duas componentes, portanto, apoio à família e a extensão, portanto, são os dois tipos de ATL. Depois disso, houve necessidade de contratar pessoal, na altura nós tínhamos uma educadora só, depois contratámos, fomos contratando diversas educadoras e pessoal auxiliar para fazer face às necessidades. Isto já no edifício novo? Sim, sim, no edifício novo. A partir daí, era só, tivemos muito cuidado na gestão, foi uma gestão muito cuidadosa, com altos e baixos, como tudo, mas, infelizmente, fomos dando sequência positiva àquilo que era o nosso desejo. Ultimamente, temos vindo a gestão, a gestão é muito mais apertada porque as necessidades são outras, não é? As despesas são enormes, os apoios que nós temos pelo Estado não chegam para compensar os custos que a instituição tem nas diversas valências, não só com os encargos, como também com todo o funcionamento, e, portanto, é uma gestão muito rigorosa e com muita dificuldade, que é idêntica a todas as instituições que abarcam estas valências da infância. Presentemente, estamos a ultrapassar um período bastante difícil e pequeno, como todo o país e todo o mundo, devido à pandemia Covid-19, que nos afeta o funcionamento da instituição. Nós, neste momento, estamos em lay-off, fizemos lay-off no ano passado, março, abril, maio, este ano, fins de março, segunda e quinzeira de março, abril e maio, e entrámos em lay-off no final de janeiro, pronto, por imposição do Estado, lay-off total na parte, na vertente educativa, só trabalhámos em teletrabalho, a parte administrativa, essa não pode parar, não pode, ou em teletrabalho, ou a ida à instituição quando necessário, essa tem de funcionar. Mas é um momento bastante difícil, porque compreendemos que os pais gostariam de ter as suas crianças na instituição, mas é bastante complicado. Tivemos alguns casos positivos, que fomos, o ano escolar começou a partir de setembro, começou relativamente bem, com muito cuidado da nossa parte e dos nossos funcionários, anos, mas as coisas, às vezes, não é aquilo que nós pretendemos, porque o vírus não foi ali instalado, mas veio de fora. E pronto, tivemos vários casos ao longo do período, mas fomos tentando menorar e mantendo o funcionamento da instituição, obrigando-nos às vezes a encerrar salas, porque se estivessem algumas crianças contaminadas, tivemos que encerrar as salas. Neste momento, vamos aguardar até quando, ver se esta pandemia comece a baixar, a ver se nós podemos reabrir as nossas violências. Exatamente. Domingos, agora indo aqui por partes, esta obra que falou do novo edifício para albergar outros serviços, foi a grande obra conseguida durante esta sua provodoria. Houve outras obras que foram realizadas, não talvez tão marcantes, mas que se calhar ao longo do tempo também foram concretizadas? Quer dizer, nós depois de construirmos o edifício, fomos adaptando também, fomos tendo necessidade de criar e fazer algumas ampliações, nomeadamente fizemos uma ampliação de uma sala, foi obrigado, fomos obrigados a isso, reestruturamos, fomos reestruturando, sobretudo a parte do equipamento, a parte exterior também, fomos investindo e dando melhores condições para que as crianças no exterior, no recreio, tivessem melhor, mais funcionalidade e com melhores condições. Neste preciso momento estamos a fazer, temos uma candidatura e deve iniciar-se para a próxima semana, a construção de um passadiço que vai uma medida de proteção bastante positiva, porque o nosso edifício tem uma estrutura, uma sequência das salas dos três, quatro e cinco e tem que correm. Portanto, se houver algum incidente grave que nos obrigue a evacuar o edifício, as crianças têm que vir todas para um O, no mesmo sentido. E então, e só há essa saída. Então nós sometemos uma candidatura para fazer um passadiço exterior para permitir que as crianças possam, em caso de necessidade, passar para a parte de fora e haver uma evacuação mais célula e mais segura. São dezenas de milhares, são várias dezenas de milhares de anos que vamos iniciar para a próxima, em princípio para a próxima semana, já há conta de atualizar. Vamos aproveitar esta fase, ainda estamos encerrados também, para ver se conseguimos fazer a parte mais complicada da construção civil, para não perturbar depois o funcionamento da instituição. Esta candidatura a que se refere foi feita há algum… Futebol 20-20. Futebol 20-20. Ok. E o valor que os milhares de euros que aqui referem… Tenho uma ideia que são à volta de, portanto, 50 mil euros, número de todos. 50 mil euros. E pretenderão, portanto, iniciar agora nesta fase, enquanto no fundo estão parados, estão suspensos… Sim, sim, já tivemos. Para tentar minimizar, de facto, os constrangimentos futuros. Sim, porque, pronto, como estamos em lay-off, penso, porque vai ter que ser aberta uma… Em cada sala, dos 5, 4 e 3 anos, para o exterior vai ser aberta uma porta, o nosso edifício é… E agora vamos ter que substituir, pôr uma porta de saída para o exterior. Portanto, vai ter que haver também, a nível de construção civil, exceção com pilares, etc., a parte exterior, e depois toda a estrutura metálica que vai funcionar, encostada ao edifício, mas isso já não perturbará. O que perturba é a parte de construção civil fazer os pilares, onde vão assentar, portanto, os vaciços, onde irão assentar, depois, a estrutura metálica, e depois a abertura da porta é mais simples, porque é só tirar os painéis do vidro e alumínio e substituir-nos por portas a tipânico. Nestas atividades que a Misericórdia desempenha, nomeadamente como referiu a Cresce, o ATL e o pré-escolar, quantas crianças… Tenho uma ideia de um número de quantas crianças no total alberga integram, neste caso, a Misericórdia. Isto é variável, sobretudo na Cresce, ao longo do ano. Posso dizer que nós, neste momento, temos 51 crianças em Cresce, temos 43 no pré-escolar e temos 43 no ATL. Normalmente, ao longo do ano, o pré e o ATL vão se mantendo. A Cresce é que vai variando. Portanto, a capacidade da Cresce está quase preenchida, portanto, a nossa capacidade é de 52, portanto, faltamos uma criança. Simplesmente, nós depois também podemos, à medida que as crianças vão crescendo e vão ficando mais velhas, podemos transitar os mais velhos da Cresce para a sala dos 3 anos, Cresce e daí para a frente. Portanto, nós temos vagas no pré, porque há uma diferença grande este ano a nível de crianças na pré. No ATL também temos a capacidade de não estar completa, mas, sobretudo na parte do pré, é que se tem verificado uma diminuição este ano. Isto devido, talvez, à pandemia, os pais, notamos que os pais têm certo receio e baixou a porcentagem de ocupação, sobretudo na pré e no ATL. Exatamente. Acaba por também sofrer consequências, não só com estas suspensões, mas também pelo medo, pelo receio de... Pelo receio dos pais, que é natural. Exatamente. E a nível de funcionários, Domingos, quantos funcionários é que têm neste momento em atividade em ambas as secções? Ambas. Por exemplo, na totalidade. Portanto, nós temos, a nível de educadores, e temos seis educadores ligados, portanto, não só à Cresce, como ao Jardim, como ao ATL. Temos uma professora de música que nos quadros tem parcial. Este ano não contratámos, porque estão suspensas as atividades extracurriculares, porque, por exemplo, nós, o ano passado, nós tínhamos várias atividades extracurriculares. A yoga, o balé, a dança, a educação física, a defesa pessoal, portanto, é variável. Já tivemos várias atividades. Mas dentro da instituição, perdão? Como diz? Dentro da instituição, sim. Dentro da instituição. Eram professores que eram contratados neste fundo para vir a lecionar a instituição? Sim, sim. Vim a lecionar, portanto, eram através da contratação que era feita, e vinham a lecionar estas atividades, consoante aquilo que as educadoras entendiam para cada ano. Tínhamos, normalmente, três, quatro atividades, consoante o número de crianças que pretendiam frequentar. Portanto, yoga, balé, defesa pessoal? Portanto, o ano passado era, portanto, tão suspensa. Era o yoga, era o balé, era a dança, a educação física, a defesa pessoal. Enfim, não eram todas ao mesmo tempo, mas, normalmente, nós tínhamos três, quatro das várias atividades extracurriculares que as crianças também gostavam e participavam, mas mais, outras vezes. Portanto, era consoante o número de pretenções. Fazemos a inscrição no início do ano. Fazemos, digamos, uma audição aos pais e depois havia inscrições. E nós, consoante as inscrições pretendidas, nós contratávamos os professores para lhe dar o número de horas na instituição. Claro. Depois, temos, a nível de funcionários, nós temos, são, no totalidade, 20 funcionários, desde que vinha auxiliares de educação, auxiliares de limpeza, etc. Que, normalmente, nós, neste momento, temos duas funcionárias com baixa e, nos vimos obrigados a subcontratar, portanto, temporariamente, funcionárias para ocorrer às baixas ou à ausência das funcionárias por tempo determinado, não é? Exatamente. E estas funcionárias, à parte da administração? A administração é constituída por este grupo? Nós, das 20 funcionárias, são duas da parte administrativa. Ok. Domingos, portanto, confirma que, no fundo, esta obra, esta construção deste novo edifício e todas estas aquisições, ao longo deste tempo, para tentar melhorar e dinamizar, neste caso, o espaço, foram, de facto, o seu grande orgulho, enquanto provedor, desta instituição? Sim, não vejo isto como próprio, vejo isto como uma, não a título pessoal, nem nenhum dos diretores, vejo isto como um proveito próprio, é um elogio próprio, não. Nós o que queremos é dotar as instalações o melhor possível para conceder às nossas crianças e aos nossos funcionários o melhor bem-estar, porque eles passam ali, a instituição abre às sete e meia da manhã até às sete e meia da noite, portanto, eles passam ali a maior parte do tempo. E aí, é esse motivo que nos obriga a estar sempre, uma atenção permanente, para ver o que é que podemos melhorar para que eles passem o melhor possível dentro da nossa instituição. Eu, há bocadinho, esqueci-me de referir também, uma grande obra que nós fizemos foi a substituição na parte da estrutura ligada à educação, portanto, todo o grande setor, remodelámos completamente o telhado, porque o telhado era fibra ou cimento, antigamente era assim, nós pusemos, remodelámos completamente o telhado com o sanduíche e isso também deu melhores condições de funcionamento às salas. Claramente, foi uma melhoria contínua ao longo destes anos. Já agora, a obra, a principal obra do novo edifício foi concretizada em que ano? Ora bem, aqui nós temos, já tem vinte e poucos anos, há boas. Exatamente, ou seja, claramente, ou seja, ao longo destes anos, certamente, naturalmente, teria que ser sujeito a estas melhorias para se adaptar a estas novas funcionalidades. Exatamente, exatamente. Domingos, além de provedor da misericórdia, como já aqui ficamos a conhecer, o Domingos é também empresário, sendo sócio-gerente da Calçado Centenário, não é assim? Sim. Como gera esta sua vida profissional a par deste cargo, que não é só este cargo que exerce neste momento, exerce também como presidente da Fundação Manuel Brandão. Manuel Brandão. Exatamente. Como é que gera estas suas atividades a par da sua vida pessoal também? Como é que faz esta gerência? Bom, pronto, com dificuldade e com muito sacrifício. Sobretudo, o sacrifício da minha vida privada, da minha vida familiar. A minha família sofreu, tem sofrido e sofre muitas das ausências e muito trabalho que tenho. Eu sempre fui habituado e gostei sempre de trabalhar em equipa. Eu procuro que quem esteja à minha volta, eu delego dentro do possível das competências e aceito que as pessoas colaborem e se tiverem dificuldade me contactem e peçam a minha ajuda para resolver os problemas. Portanto, agora, não deixa de ser difícil, porque problemas surgem quase todos os dias, e eu nem sempre estou presente nas instituições, não posso estar, como é evidente, a minha vida profissional não permite que eu esteja completamente ausente da minha fábrica. Portanto, giro muitas vezes, muitas coisas, muitos problemas, gera-se à distância, então nesta fase, sim. Por exemplo, na Fundação Manuel Brandão, eu como sou uma pessoa já de risco, não vou lá conforme ia, procuro contactar com as diretoras o mais possível, pelos meios hoje telemáticos que existem, pela internet, etc., e resolvemos muitas outras coisas. Estamos em permanente contacto diário com as diretoras. Com a parte da Misericórdia, é a mesma coisa. Neste momento, a parte da Misericórdia está em relação a trabalhar, há uma ligação com a diretora também da instituição, portanto, quando tem problemas, resolvemos, ou pessoalmente, ou presencialmente, ou, neste caso, muitas das vezes, e tem que ser, pela via dos e-mails e telefone, etc., portanto, porque é assim que eu gosto de trabalhar também, e gosto de ter o apoio de quem está à minha volta, porque sozinho seria impossível levar a cruz ao calvário, como sou a dizer-se. Exatamente. Mas esta ligação que tem com ambas as instituições, neste caso, no fundo, acaba por ter uma ligação também, talvez, emocional, que o faz ter esta aptidão e esta vontade em exercer estes cargos. É evidente. Eu também estou lá porque gosto, bem evidente, e sinto aquilo como se fosse meu, também, mas longe de pensar que aquilo tinha que ter, não giro aquilo como se fosse uma coisa pessoal. Agora, procuro gerir as instituições com mais afinco e com mais cuidado do que se fosse eu mesmo, porque um erro meu, na minha vida privada, se eu errar, olha, eu acalho o prejuízo. Ali não. Ali não podemos, não posso, nem quero errar, porque se errar estou a prejudicar as instituições. Agora, é evidente que também tenho orgulho de ver as instituições crescerem e procuro dar-lhe o melhor possível e peço às minhas, sobretudo às diretoras executivas, que me ajudem também nessa gestão, porque elas é que estão lá todos os dias e eles é que sabem os problemas que surgem diariamente e o que é preciso alterar. Portanto, nesse aspecto, nós não interferimos, quero eu, quero a direção, tenho o apoio e delegue-me deles, ou seja que sabem, ou seja que estão aqui, tudo o que vocês entendam que deve ser melhorado e modificado, vocês é que têm que sugerir, apoiem-nos, avisem-nos, pedem-lhe a nossa colaboração e nós, senhora, não estamos a dizer que não. Conversamos e decidimos. Agora, é de facto, contámos sempre com o apoio do pessoal técnico, do diretor das instituições, porque são eles que de facto nos representam nas instituições e, embora seja a nossa responsabilidade, mas elas também têm uma boa parte da mesma, porque estão ali diariamente e sofrem na pele se as coisas correm mal. Claramente. Há pouco também referiu as dificuldades que, neste caso, a misericórdia da Vila de Cucujães passa, nomeadamente devido à pandemia da Covid-19, todas as particularidades que ela nos obriga e aquela nos remete para consequências. Portanto, ainda assim, Domingos se esforçou, neste caso, para avançar com esta nova obra, o tal Passadiço, como já referiu. A par desta obra, Domingos, que planos e que previsões ou objetivos faz para o futuro desta instituição? Olha, no que concerna a misericórdia, esta é uma obra que já vínhamos pensando fazer há alguns anos a esta parte, porque achávamos que, de facto, era um bem necessário, ou falaram que seja necessário, não é? Mas era uma garantia de que nós, se ocorresse qualquer incidente, nos fazia falta. As obras ali, o projeto para a misericórdia, como disse há um bocadinho, vamos pensando diariamente e seguindo, digamos, as necessidades que a instituição vai tendo, e agora devido à idade, começa a ter outro tipo de necessidade. Por exemplo, a fim destas obras, eu penso que este ano não, mas se não for este ano, se calhar para o ano, nós temos necessidade de fazer uma pintura geral e uma reparação geral exterior do edifício. Já fizemos aqui em tempos num bloco. vamos ter que fazer, de facto, uma reparação profunda na parte exterior do edifício, porque está a começar a ficar agradável e, portanto, nós, para evitar prejuízos mais graves no futuro, vamos ter que ocorrer a essa grande reparação. Isso não sei se será este ano, se não for, de certeza que provavelmente não será este ano, mas para o ano teremos que envolver por pensar e meter no orçamento a reparação, da parte exterior do edifício. E vamos fazendo as manutenções necessárias e diárias que vão surgindo, que vão surgindo. Um ano é isto, ou para o ano é aquilo, pronto. Vamos estando atentos às necessidades de manutenção, porque essa também é a nossa obrigação, independentemente de todo o equipamento interno para o funcionamento. Posso dizer que ainda agora tivemos que comprar uma máquina de lavar roupa industrial, porque a nossa avariou e o conceito não justifica mandar arranjar e, portanto, um investimento, umas centenas largas, uns milhares de cento de euros, para ocorrer, portanto, tem que ser, não podemos, a instituição não pode, não é uma pessoa que ela não pode deixar de ter o equipamento necessário e suficiente para o seu dia a dia. Exatamente. No fundo é uma aposta na melhoria e nas condições para proporcionar uma maior qualidade de permanência na instituição, por parte das crianças, neste caso. Exato. As crianças e os colaboradores também têm que ter os equipamentos necessários para poder prestar um bom serviço. Exatamente. É isso que nos preocupa. É isso que nos preocupa. Exatamente. A par desta sua atividade, ou melhor, a par desta sua atividade, não, relativamente a esta sua atividade, Domingos, que previsões faz a nível pessoal também para o futuro, nesta sua atuação associativa? Bom, já estou numa idade que agora tenho que começar a pensar e dedicar mais à família também, à minha esposa e também em mim, porque já tenho uma idade avançada e, portanto, também tenho que procurar usufruir pelos poucos anos que der penso por aqui andar, pela minha livre montada, também tenho que pensar que, no facto, começa a chegar a hora de pensar também um bocadinho em mim e na minha família. Portanto, isto quer dizer, Domingos, que futuramente talvez pensará por passar talvez a pasta ao trem para se dedicar mais à sua vida pessoal, é isso? Sim, porque, portanto, nós temos vindo a fazer, ainda agora houve eleições, nós fizemos, estamos a fazer uma renovação dos quadros dos órgãos sociais para que seja possível, num futuro, fazermos a passagem do testemunho para alguém que já comece a conhecer o funcionamento da instituição. Porque, devido às normas que nos impõe, não pode ser diretor das instituições, só pode ser diretor se estiver inscrito como, neste caso, na Misericórdia, como irmão, é assim que se chamam, não são sócios, são irmãos, tem que ter pelo menos um ano de inscrição. E, portanto, e nós temos vindo a pensar de fazer já, no outro mandato, já fizemos alguma reestruturação, neste já fizemos também, com a admissão do pessoal mais novo, para, no futuro, pensarmos, de facto, num próximo mandato, se ganharam, pensarmos, de facto, haver uma reestruturação, uma remodelação, porque é necessário, é necessário ter gente nova nos órgãos sociais e para avançarem com novas ideias, com outro dinamismo e ficarem à frente das instituições para dar continuidade, porque nós não estamos aqui por muito mais anos. Esperemos que sim, esperemos que sim. Eu costumo dizer, para a minha vontade, não me importa, desde que tenha qualidade de vida, mas, enfim, tudo tem o seu limite. Exatamente. Há pouco referiu a algo interessante que importa também aqui, talvez, explicar. Os órgãos sociais destas instituições não são, no fundo, uma irmandade, é assim, não é? Irmandade. Exatamente. É. Na misericórdia. Na Fundação, não. Nós, na Fundação, é uma liga de amigos que está, portanto, como órgão, não é legislativo, é um auxiliar, portanto. E os amigos têm que entrar, portanto, os pretendem que entram para a liga de amigos e é através daí que nós vamos buscar os elementos para fazerem parte dos órgãos sociais. Na Fundação, portanto, é uma pasta que também pretende passá-la? Porque, repare, eu sou o presidente da Fundação, sou o membro dos órgãos sociais da Fundação, por inerência, porque, por ser membro, portanto, por ser membro da Misericórdia de Corpo de Gens, e, portanto, eu tenho lugar na Fundação Manoel Bernal, se não for eu, é um elemento da Misericórdia de Corpo de Gens. Estou lá como membro e fui eleito como presidente. Portanto, a Misericórdia de Corpo de Gens tem um elemento agora nos órgãos sociais. Assim como tenho, por exemplo, também a Misericórdia de Corpo de Gens é um membro na direcção da Fundação Manoel Brandão. Então, inicialmente, isto por testamento, era o Sr. Bispo do Porto. Como compreendo, o Sr. Bispo do Porto não falhava a nenhuma reunião na direcção da Misericórdia, não é? Isto em sentido figurado, porque o Sr. Bispo do Porto, com muito boas intenções que tivesse, não podia, não podia desistocar-se para fazer as reuniões. E, portanto, os secretários que assim pensaram, enfim, tiveram esse entendimento. Na minha altura fui aceito e, nas próprias, o Sr. Bispo nunca era impossível fazer parte. Aliás, se calhar faz parte de, é presidente ou for presidente durante alguns anos de várias instituições. Por inerência, depois também temos o Sr. Padre, o Padre da Panóquia, esse sim, esse é assíduo às reuniões. O Padre Arturo é assíduo às reuniões. Como disse, na Misericórdia do Livre das Beias, é a mesma coisa. E nós conseguimos alterar os estatutos por causa. Propusemos ou se fizermos uma reunião com o Sr. Bispo do Porto, explicámos a situação e ele compreendeu perfeitamente e disse, se isto tem toda a razão, é inconcebível, nós não podemos continuar assim. Proponho, mandei para cá as vossas ideias da alteração dos estatutos e é aceitável. E, a partir daí, portanto, ficou liberto o Sr. Bispo do Porto como presidente. E é o parque que continua assim, isso sim, o parque do Porto de Janos, que esse já fazia parte e continua, portanto, e também uma obrigação que nós não alterássemos na Constituição, que o parque do Cucujéns se mantivesse como efetivo dos órgãos sociais. Exatamente. Agora, para terminar, Domingos, as dificuldades financeiras da Misericórdia da Vila do Cucujéns, como já aqui foram mencionadas, como é que têm ingerido nesta altura, precisamente com a falta de, no fundo, de fundos, de receitas, como é que têm ingerido, então, esta situação? Com muita dificuldade, não só da Misericórdia, como também da Fundação. Como compreendo, nós, quer da Misericórdia, que se dedica às crianças, quer da Fundação, que se dedica à terceira idade, nós estamos a substituir-nos ao Estado. É evidente que o Estado não pode fazer tudo, mas nós assumimos a responsabilidade de prestar esse serviço. Agora, gostaríamos que, de facto, o Estado tivesse um outro olhar para estas instituições. Porque, repare, nós somos compartilcipados, quer numa, quer noutra instituição, somos compartilcipados com uma verba do Estado, através da segurança social. Só que essas verbas não têm sido, não cobrem as necessidades do funcionamento destas instituições. Quer a Misericórdia, quer a Fundação, não são instituições ricas. Há um património, mas não são instituições ricas. Porque há Misericórdias por este país fora, muitas delas centenárias, uma grande parte. A nossa não, a nossa tem, as nossas têm poucos anos. E que têm muito património e que conseguem rentabilizar esse património. Mas o funcionamento, portanto, os custos operacionais das instituições não cobram, os rendimentos, portanto, não cobram os custos operacionais. Porque o Estado não tem vindo a colaborar e a aumentar a sua quota parte no aumento das prestações que deve, que devia fazer e é a sua obrigação. E por muitas reuniões que haja através da União das Misericórdias e da Comissão que representa as instituições de Sobriedade Social, por muita pressão que tenham feito, o Estado nunca há aquilo que devia dar. E isso, para nós, é um sacrifício muito grande. Eu posso dizer assim, qualquer empresa, nós não temos, não exercemos uma atividade lucrativa. Uma empresa tem, é por obrigação, ou melhor, por o seu... As despesas que nós temos de funcionamento, por exemplo, se uma empresa industrial ou comercial, ou o que é que seja, tem necessidade de comprar mil euros de consumíveis, papel, esferas gráficas, etc., paga mil duzentos e trinta, tem um IVA de vinte e três por cento. Mas vai haver os vinte e três por cento do IVA. O custo para essas empresas é mil euros. Para nós, não. Para nós é um custo mínimo. Custam mais o IVA. Portanto, dizem que nós não pagámos impostos. Não é verdade. Nós pagámos impostos, se calhar, muito mais do que as empresas. Portanto, era justo que o Estado visse que isto não está correto. Nós fazemos obras, pagámos o IVA. As obras, até determinado valor, por exemplo, nós só vamos ver a metade do IVA no custo das obras. Uma empresa normal faz obras, não suporta o IVA. Portanto, o Estado não vê isso. Melhor. Eles sabem. Só que esqueçam-se. E poderão ter uma atenção com não só o custo da valência, seja ela em grexas, enfim, ou na infância, seja... E devia compartilhar melhor para que estas entidades, portanto, conseguissem superar, portanto, cobrir os custos operacionais que não estamos. Nós não estamos nem na Misericórdia, nem na Fundação. Nós temos prejuízo todos os anos com estas valências. A que é que nós vamos buscar? Vamos buscar o pouco rendimento que temos do património, que devia ser para fazer um fundo de maneio, para fazer as obras, para fazer... Enfim, para melhorar as coisas e não ficámos descapitalizados. E não é. E estamos a gastar aquilo que devia ser amelhado para fazer face a necessidades e investimentos futuros. É uma grande dificuldade de todas estas instituições, porque no dia a dia, com esta grande dificuldade, está a ver, energia para nós. Nós já pedimos já, eu digo, para que tivessem uma atenção especial para estas instituições. Não. A água. Nós pagámos a água, como uma empresa normal, este... Precisámos a pagar o custo de método público da água, como se fosse uma empresa normal. Nós não podemos... E gastámos muito água, quer uma empresa, quer outra, numa instituição, quer outra, e não somos ajudados por isso. Já solicitámos à Câmara uma... Portanto, isto houve aqui um movimento associativo destas instituições, para que a Câmara arranjasse maneira de nos ajudar aqui, nesta verba, pelo menos da água, até hoje não se conseguiu. Até hoje não se conseguiu. Portanto, é... Para gerir estas casas... Pera desculpa de romper, Domingos. Esse pedido de ajuda aqui à autarquia foi feito recentemente, devido à pandemia, ou já... Não, não, não. Já foi. Já foi. Já vem do final do outro executivo. Vem do final do outro executivo. E transitou para este, e nós solicitámos. Eles dizem que por... Estão proibidos de fazer essa ajuda. Eu não sei se estão ou se não estão. Não compreendo. Não conheço a legislação autárquica. Mas há outras maneiras de compensar as instituições. Há outras maneiras de compensar as instituições. Nós, da Câmara, vamos tendo, tendo o possível, essas ajudas. Mas, quer dizer, são ajudas diminutas para as nossas necessidades. Claramente. E uma vez que, lá está, os apoios são poucos, e retirando este fundo de maneio aqui a que se refere, futuramente, certamente, ficará sem esse fundo, no fundo. E terão que encontrar outras alternativas, possivelmente, para fazer face a essas necessidades. Pois, porque, repara, nós ainda estávamos aqui, se aliás, no meio, os utentes pagam uma mensalidade. Nós temos normas que são aplicadas, que são determinadas superiormente, na ação social, em que temos que nos exigir àquelas normas. Os pais, os pais, ou as famílias, ou os utentes do lar, e, portanto, apoio ao domicílio, e, portanto, nos utentes, eles têm umas normas e temos que as aplicar. Simplesmente, os vencimentos, como sabemos, não são elevados, o nível de emprego nesta região. A grande maioria dos nossos utentes vivem com parques salários e nós estamos limitados a isso. Aplicando-se a fórmula, se os salários são baixos, também é baixa a mensalidade. No caso da fundação, as pensões são baixas, também recebemos muito pouco do parque das pensões. Embora, há uns anos, saiu legislação em que a família é a culpa responsável para acorrer, para compensar o nível de pensões. Mas, infelizmente, nós não temos pensões elevadas e, portanto, andámos sempre ali à volta do território de vés. Mas, essencialmente, o Estado é que deveria aumentar a compartilhação a estas instituições, seja na infância, seja na terceira idade. Está a ver agora, o aumento do salário mínimo para estas instituições é brutal. Nós reconhecemos que eles ganham pouco. Reconhecemos e temos consciência plena. Só que, é muito elevado o aumento do salário mínimo que provoca em escala em todos os efetivos que temos. é um aumento brutal ao longo do nosso ao longo do CESC, multiplicado por 14. É difícil nós fazermos face a isso. Se o Estado não compensar com a compartilhação por cada utente, onde é que nós vamos esconder? Exatamente. Eu temo que muitas das instituições, aliás, já em tempos, algumas já fecharam, eu temo que muitas instituições não vão aguentar com este aumento brutal do salário mínimo, porque não é muito, eu acredito que não é muito, simplesmente para as instituições porque não temos outra ajuda. E, em consequência, agora esta crise pandémica que futuramente, possivelmente, resultará numa crise económica ou social, portanto, será uma bola de neve aqui que vai mexer com todas as áreas. muito bem, Domingos, obrigada mais uma vez por ter aceito este nosso convite e por esta disponibilidade para estar aqui à conversa connosco na Azumés FM e na Azumés TV. Desejo-lhe muito sucesso e também um bom descanso agora para este seu futuro, para esta sua passagem de pasta destes seus cargos nestas duas instituições, portanto, muito sucesso e muita saúde também. Muito obrigado, eu que agradeço sempre ao despojo desde que haja possibilidade da minha parte e muita saúde para todos os vós. Igualmente, obrigada. Muito obrigada por estar desse lado, foi então a entrevista a Domingos Ferreira, uma personalidade do Conselho da Oliveira das Mês, muito dinâmica e com um espírito associativo enorme, que esteve aqui a tentar desvendar e dar a conhecer um pouco deste seu percurso, seja associativo, profissional e pessoal também, como provedor da Misericórdia da Vila de Cucujens, como presidente também da Fundação Manoel Brandão e neste caso como empresário na Calçado Centenário. Muito obrigada por estar desse lado, muito obrigada ao Domingos e até uma próxima.